Oi pessoal, tudo bem? Sou o Ricardo do canal Arreia Martelinho mostrando Pessoal, vou estar mostrando para vocês aqui Eu estou com essa EcoSport aqui E tem essa parte superior da tampa E tem um amassado aqui Eu vou estar mostrando para vocês na lâmpada aqui Olha aí Está vendo pessoal? Tem um amassado aí Vocês podem ver o amassado aí É ruim também de ser a lâmpada Por isso que vamos fazer ele com a lâmpada Vamos estar fazendo pessoal Essa amassada aí somente com o auxílio da cola A cola aqui, a ventosinha aqui E o puxador Vamos estar começando aqui pessoal A cola Vou colocar aqui Vou colocar no meio do amassado logo Tá? Eu vou estar usando outro tipo de ventosa aqui Pessoal, mas no começo eu vou estar puxando com essa daqui Tá? Esperar sempre os 10, 15 segundos para esfriar Pessoal, nesses amassados aqui Que ele não faz o vinco Que não vinca nada Pode socar a ventosa logo no meio do amassado Tá? Esse amassado pequeno Não abriu as extremidades Então você pode pôr no meio e puxar E além dela ser pessoal Uma parte dura Tá? Além dela ser uma parte dura da lata Tá? Então vamos colocar aqui ó Tá mais ou menos seco Tá? Vocês tem pessoal A pé Passa a unha aqui ó A cola tem que estar endurecida Tá? Pra você puxar Se você esperar secar demais É ruim Que ela resseca e solta Tá? E se vocês não esperar secar legal Não vai puxar Tá? Aí gruda a A puxadeira pessoal Ó Tirar a lama aqui Eu vou bater de leve pessoal Ó Ó Tá? Bater de leve E vai batendo Aí vamos tirar a cola Lembrando que a cola não precisa desengraxinha Não precisa nada Tá? Vamos pôr a lâmpada Pessoal Já veio bastante Vamos de novo Colar a ventosa E vamos no meio do amassado ali ó Tá? Tá no meio do amassado pessoal Ó Tá? Chega a sair até fumaça Viu pessoal? Porque A cola é quente Pessoal Deixa eu dar uma dica pra vocês aqui ó Muito cuidado pessoal Vocês que de repente Tão começando no ramo aí A gente pessoal Que já tem uma certa experiência A gente se queima com essa cola aí Às vezes Se você pegar ela E for colocar na mão assim Na ventosa Cuidado pra isso aqui pessoal ó Não pegar e cair na mão Porque é igual um plástico derretido Tá? Então cuidado com essa cola Essa cola Mesmo com essa cola de escola Que usa Se é por aí Ela é quente Mas não é igual essa Do martelinho de ouro Que é cola que é pra derreter mesmo Tá? Muito cuidado Vamos lá De novo Vou grudar aqui ó Tirar ela Não dá nem ficar a lâmpada Batei devagarzinho pessoal Ó Tá? Vamos tirar a cola Com a lâmpada pessoal ó Veio mais ainda ó Tá? Vou colar outro tipo de ventosa aqui agora pessoal Colar essa ventosinha amarelinha Que ela é uma ventosa mais quadrada Tá? Vou colocar a ventosinha aqui ó Um pouquinho maior Tá? Um pouquinho maior Mas vai ser Suficiente que ela tem que grudar pessoal Naquela parte de barra Do meio lá Pra poder puxar Uma ventosinha muito pequenininha Não vai puxar ali Tá? Ela pode até grudar legal Mas não vai puxar bem ali Então é No caso tem que ser essa ventosa aqui É Pessoal Tem cada ventosa Pra um certo tipo de trabalho Você que vai ingressar no martelinho de ouro aí É Conforme vai passando o tempo Você vai se adaptar Tá? Se você vai ingressar no martelinho de ouro aí Conforme vai passando o tempo Você vai se adaptar Tá? Mas eu gosto sempre de dar dica assim Pra você De repente Não Não se ferrar tanto Igual nesse amassado aqui A gente até espera a cola secar um pouco mais Pra poder puxar Mas se você for pegar Numa parte que é mais mole De repente uma parte assim Ó Que é uma parte que é mais mole Ela até mais maleável Não espera secar muito Porque depois você vai ter dificuldade pra tirar Tá? Nesse caso aqui Eu vou ter que bater bastante Pra ela poder É Puxar Tá? E aí Ela não vai ter problema Ó Notem pessoal Que eu falei pra vocês Sobre a ventosa Você pode ver que essa ventosa aqui Ela já bate mais seco Ó Tá? A outra batia mais Não batia tão pesado Essa bate mais seco Entendeu? Conforme o amassado vai ficando mais duro Você vai se adaptando A ventosa que você vai usar Ó A bate vai pesar Aí vem pela beirada Ó Pra puxar Não precisa de Nenhum produto químico Tá? Ó Agora eu vou colocar aqui Pra vocês verem Ó o tanto que esse amassado já veio Pessoal Aí agora Sabe o que a gente vai fazer? Entra um pouco da sabedoria Vai entrar um pouco da sabedoria Do martelinho de ouro aqui agora Que é sobre a gente pessoal Tá abrindo O amassado aqui ó Ó Tá vendo ó Ó Ele começava aqui ó Então vamos começar a espalhar ele ó Deixar limpinho aqui ó Espalhar ele ó Nota pessoal Que só pelo batido do martelo Você tem que achar a pedura ó Vamos vir pra cá ó Você pode ver mais ele redondo certinho Pessoal Isso aqui ó Tá vendo que aqui tem uma veia A gente precisa tirar isso aqui Pra aliviar o amassado aqui ó Tá? Aqui tem uma veia ó Essa veia tá segurando o amassado pra subir Então a gente vai ter que tirar ela Tá? Tem que abaixar ela ó Isso pessoal Quem faz curso Quem vai sabendo aí Conforme o tempo Vai aprendendo Tá? Deve precisar abaixar Essas veias aqui ó Isso aqui a gente vai estar aliviando O amassado pra ele poder subir E mais ó Aqui subiu demais Aqui ó Vamos abaixar também Mais aqui ó Agora pessoal ó A gente aliviou aqui ó Vocês vão ver que essa parte aqui vai subir mais fácil agora Tá? Vocês vão ver que essa parte onde eu vou colar a ventosa aqui O amassado vai subir mais fácil agora Por quê? A gente tirou Deixa eu te mostrar pra vocês Porque a gente tirou A tensão O amassado ele faz aqui pessoal ó Ele faz assim Certo? Ele vai abaixar aqui Só que em volta ele cria tensão Então nesse caso aí Então nesse caso aí Nesse caso que eu mostrei pra vocês aqui ó Eu abaixei aqui em volta onde ficou alto Pra esse meio poder subir É o que eu vou fazer aqui agora É o que eu vou fazer aqui agora Com um pouquinho alto aqui em cima ó Se você não fizer isso pessoal De aliviar em volta A tensão O amassado não sobe Mas isso é que você vai aprender com o tempo Tá? É amassado em coluna Essas coisas que os caras falam que não faz Não sei o que e tal Aí vai passando o tempo Você vai pegar a mãe e vai aprender Tá? Ainda tá um pouco mole Pra puxar Nessas Eu falei pra vocês pessoal Da manhã que vocês vão ter que pegar Tem parte mole do carro Você não pode esperar secar muito Essa parte que você já tem que esperar secar muito Você tem que esperar secar um pouco mais Então tem parte que você só encosta E nem espera e já puxa Então cada parte é um caso Cada amassado é um caso Pessoal Ó Vamos lá bater Ó Aí o amassado Vou tirar E se não botou Pessoal A gente vai batendo de novo Entendeu? Vou colocar ela pra frente Viu? Viu? Ó Ó Viram aí? A gente vai abaixar mais um pouquinho Aqui ó Nada aí pessoal Os pontinhos altos que ficam Ó A gente vai abaixar mais um pouquinho Ó Vamos aqui do lado Vamos no meio aqui ó Notem pessoal Que só tem aqui ó Tá? Mas eu ainda vou abaixar mais aqui embaixo Ó Agora eu vou puxar só ali Notem pessoal Que a vez o cara vê A vez o cliente chega Ah mas é só dar uma puxadinha Ah mas é só dar uma puxadinha O cliente chega assim pessoal Ah só dar uma puxadinha Sabe o que você faz? Quando o cliente chegar assim É só dar uma puxadinha Que ele tá menosprezando O seu profissionalismo Manda ele comprar uma Uma lâmpada dessa Que custa quase dois mil reais Manda ele comprar uma puxadeira Dessa quase trezentos Um martelo por duzentos Uma pistola de cola quente Dessa aqui por duzentos conto E comprar um monte de ventosa Dessa daqui ó E ver se ele vai se adaptar lá Pra fazer uma amassada No carro dele Porque muitos caras Chegam menosprezando Nossa Um tranco desse aqui Duzentos conto Pra puxar uma amassadinha Desse É só que você Só vai grudar a cola E vai puxar Manda ele comprar um negócio E se virar lá Lá pessoal É Dê valor no seu No seu tranco Seja profissional Faz que nesse monte de Zé Ruela aí Que tá saindo Esses cursinhos de meia boca E tá indo pra rua E tá trabalhando de graça aí Que tá se lascando E não tá ganhando nada E não tá deixando os outros ganharem Tá bom pessoal Dê valor a você Pessoal Que é profissional Tá Vamos lá de novo aqui pessoal Chama Tirar a cola Quase zerado Pessoal Que beleza Maravilha Vou pinar aqui pessoal Pegar o pino aqui Que já entrou na época Na hora da gente pinar já Que eu tô finalizando Tá pessoal Pessoal Música Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Você não vai conseguir puxar o amassado. O vídeo fica até um pouco mais longo, mas não tem o que fazer não. Tá? O vídeo fica até um pouco mais longo, mas não tem o que fazer não. Precisa puxar o amassado de volta. E provar para o amassado de volta e provar para o cliente que o amassado volta, né? Vamos lá, pessoal. Aqui já foi o seu cliente para voltar. Onde eu queria já voltou, pessoal. Vou colocar aqui de novo. Onde eu quero que sobe mais um pouquinho. Tamanho da ventosa é pequenininha, mas puxa bem. Deixa um pouquinho mais para cá agora, ó. Tentem, pessoal, sempre fazer o melhor que vocês podem, tá? Tá? É... É para todo mundo, pessoal. Dica serve para todo mundo. É... Mas você, principalmente você que está começando aí, que ainda não é consolidado no mercado, tal. Procure... Tua donando... É, pessoal, isso é para todos, tá? Tem que caprichar, tem que deixar o melhor que você pode. Tá? Tenta fazer o seu melhor. Com o que você tem na mão, hein? Mas tenta fazer o melhor. Tenta fazer um trabalho bom, satisfatório para o seu cliente. Para o seu cliente te indicar. Um cliente satisfeito, ele vai te trazer duas, três, duas, três indicações. Se ele for insatisfeito, ele vai te... Vai te ferrar para todo mundo que ele vê na vida. Entendeu, pessoal? Então é desse jeito que funciona. Mais uma puxadinha aqui, ó. Vamos lá. Então... E vai ser a última puxada essa da agora, pessoal. Num pontinho que ficou aqui, para lá de baixo, ó. Essa é a última puxada, pessoal. Aqui, ó. Essa aqui eu vou ter que secar um pouquinho mais. Pessoal, nesse puxado de... Vocês só costumam usar cola. A primeira coisa que vocês fazem é dessa puxada, igual eu falei que vocês puxam, né? Pessoal, a segunda coisa, quando você vê que vocês estão puxando, puxando, puxando e o amassado não está vindo, procurem colocar a lâmpada e ver em volta dele que vai ter tensão. Então, vocês já me dão essa tensão aí, chama de dar um aliviado no amassado. Aí vocês vão colar a ventosa no meio dele que o amassado vai vindo, tá? Essa dica aí é pouca gente passa, mesmo em curso, são poucas pessoas que passam, mas eu gosto de passar tudo por aqui. E na dúvida, pessoal, só me chamar no privado, aí eu tiro dúvida, não tem problema nenhum. Não vou cobrar nada, eu compro para, de repente, para ler um curso, alguém quer vir fazer um curso, eu faço um curso de uma pessoa só por vez, eu não encho aqui de gente, porque eu também não gosto disso. É, presenciar mais fácil, mas quem não tem a prática e, de repente, quer estar praticando em casa e pode chamar no privado, porque eu tiro a dúvida, não tem problema nenhum, não, tá bom? Vamos lá, pessoal, olha aqui, ó. É a última puxada, pessoal. Vamos tirar a cola. Eu falei que seria a última puxada e era a última puxada. Agora, pessoal, eu vou dar espalhada no amassado, no contexto geral, tá? Tudo que você vê que é um pouquinho de ponto alto que tem, você tem que baixar, tá? Funciona assim. Vamos vir de lá para cá, ó. Fica o martelo mesmo, 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 ó. Galera, então está aí Olha a amassada aí como é que está Como é que era Como é que ele ficou na luz Zerado, top Pessoal, eu vou dar uma outra dica para vocês Martelinho de ouro A sua oficina tem que ter uma iluminação top sim Tá, a sua iluminação tem que ter Mas quando você for fazer um martelinho de ouro Pessoal, procurem estar Comendo a luz possível no local Tá, procurem estar sempre com uma luminária Igual essa aqui, ó Eu não vou tampar a marca aqui Para não botar a marca para ninguém Procurem estar sempre com a luminária Que a luz de lá não vai te atrapalhar Tá, e sempre pessoal É, num local Mais escuro que você puder Tá bom É sempre desse jeito Galera, eu vou acender a luz aqui Depois eu mostro o serviço para vocês Com a luz acesa Tudo, que a minha luz é de É de mercurio Demora um pouco para acender Aquele é clarão Tá, muito boa Muito top Mas demora um pouco para acender Vou mostrar para vocês o seu lindo claro aqui Mas podem ver aí, ó O serviço ficou top Quase nem mostra Nem mostra nada, ó Dá uma olhada aí, ó Você nem vê o amassado Não vê nada Tá Olha aí, ó Então é desse jeito que vocês vão trabalhar com a ventosa aí, pessoal Amassado difícil De fazer Tá Você de repente Não queira treinar Pode treinar no amassado desse também, pessoal Porque assim Eu penso assim Quanto mais difícil, melhor é Eu penso assim Quanto mais difícil, melhor é Tá bom? Galera Espero que tenha gostado do vídeo aí E aí, vão, que vão E aí, vão, que vão E aí, vão, que vão